Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br A convidada do Polesport de hoje é a técnica desportiva Juliana Belo, que também trabalha com a coordenação de alguns projetos aqui na Segel. Na verdade, eu trabalho na Segel como técnica desportiva, trabalho na parte administrativa também, auxiliando no desenvolvimento de alguns projetos e no agendamento dos espaços da secretaria. E como é que você começou? O início lá que você falou que já deu aula em algumas escolas, também passou por academias. Na verdade, eu me formei como professora de educação física no ano de 99 e eu trabalhava numa academia em São Paulo, na Hanner, trabalhei lá durante 5 anos. Depois eu fui proprietária de uma academia aqui em Ribeirão Pires e aí eu voltei a trabalhar na parte de prefeitura. Então, eu trabalhei na prefeitura na época de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Depois eu voltei a trabalhar nas escolas particulares. Então, eu trabalhei com educação física e na parte de coordenação pedagógica. E agora eu voltei de novo para a parte de técnica desportiva na Segel e estou retomando alguns projetos. E quais são esses projetos? Na verdade, a gente está trabalhando muito em cima do projeto FES, que é o dos jogos escolares. Como é que funciona o FES? Ano passado teve, né? Quantas crianças participaram? Então, o FES funciona assim. Ele é um projeto que é idealizado pela prefeitura e ele é desenvolvido por uma parceria entre a Secretaria de Educação e Inclusão e a Segel. Então, a gente trabalha a parte cultural, esportiva e educacional, buscando uma integração entre os alunos das redes municipais e privadas da cidade de Ribeirão Pires. Então, através do esporte, nós temos as modalidades de futebol, futsal, handball, queimada, que é muito legal. Na parte cultural, nós temos as atividades de atletismo, handball, entre outras. E na parte cultural, nós temos a dança, a música e o teatro. E na parte educacional, nós estamos trabalhando agora com o Soletri, que é a parceria com a Secretaria de Educação. No ano de 2011, nós tivemos o apoio da Diretoria de Ensino, que é a DE de Mauá. E já estamos buscando, nesse ano de 2012, essa parceria também com eles. E esse é o projeto, essa é a integração entre os adolescentes e as crianças da cidade de Ribeirão Pires, através do esporte, da cultura e da educação. O FESSE sempre existiu, sempre esteve aqui? Você falou que deu uma paradinha há uns anos? Na verdade, é assim. O FESSE vem sendo desenvolvido desde 1979, idealizado pela prefeitura, através do professor Oswaldo Bertoldo. E ele foi retomado nos anos de 2005 e 2006, teve uma pausa durante essa administração, e agora ele voltou de novo. E já está acertado para o ano de 2012, que ele vai acontecer também. E participa quais escolas? Na verdade, todas as escolas da cidade de Ribeirão Pires, tanto privadas quanto públicas, elas podem participar. Então, a gente faz um congresso técnico, onde a gente convida todas as escolas de Ribeirão Pires, com crianças de 6 a 17 anos, para eles participarem desse congresso e convidamos a participar do FESSE, que é essa integração com as crianças. E como é que foi retomar o projeto ano passado? Foi bem bacana. Foi um pouquinho complicado, porque a gente foi corrido, mas deu tudo certo, porque veio logo depois o Festival de Chocolate, mas deu tudo certo. Nós tivemos em torno de 2 mil crianças participando, tivemos 13 escolas, dentre elas municipais, estaduais e privadas, as escolas particulares. A abertura foi muito bacana, nós tivemos a apresentação da fanfarra da Escola Municipal Engenheiro Carlos Rons, e tivemos também, no encerramento, a participação de 2 mil crianças presentes aqui no evento, onde nós tivemos o show da banda Doutor Júpiter, que foi uma banda que foi indicada pelo projeto da Secretaria do Estado de São Paulo. E para 2012, o que tem preparado aí? Para 2012, nós estamos já retomando essa parceria com a Diretoria de Ensino, nós pretendemos atender um número de escola maior, que estejam presentes na participação, e é isso aí, deixamos aqui o convite já para as escolas, esperamos bastante crianças para esse evento. Além do FESSE, vão ter outros projetos que serão lançados este ano? Sim, sim, nós vamos manter o Ligeirinho, vamos manter a Copa CGL, que é a de futebol, e esses são os projetos voltados diretamente às crianças de Ribeirão Pires. Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz uma pessoa sangrar. Te vejo sonhando, e isso dá medo, perdido num mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida.